Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar aqui, família, eu vou falar pra vocês uma coisa. Nunca faça coisa errada que você vai se atrasar demais. Seja honesto, seja um cara sério, seja trabalhador, seja focado. Pra você não se ferrar! Porque o que eu vou fazer é feio demais, mas eu preciso fazer, mano. Porque a minha reputação tá em jogo. Explica melhor, trinca! Ah, Zedou, como eu tô contratado, cara, sobrou pra mim, né, cara? Eu vou ter que fazer uma coisa, cara, dizer assim, vamos roubar o chevette, cara. Vamos roubar o chevette. Roubar não, um trabalho diferente, cara, trabalho diferente, sabe? Eu dei 1.500 na mão daquele vagabundo e ele, ó, deu no pé. Então, ladrão que rouba de ladrão, nós não tem um ano de perdão. Se inscreve no canal, família, me ajuda eu a bater 4 milhão de inscritos. Falta pouco, mano. Falta bastante, vai faltar pouco, na verdade. Porque já tem meia vida de caminho andado aí. Vou passar a visão aí pra quem quer trabalhar com a internet e ver isso aqui, mano. Você, primeiramente, você precisa ter um emprego. Pra você poder se sustentar, né, mano? Porque não vai mandar um bagulho pra fazer o tour, porque isso aqui é longo prazo, tá? Demora muito pra dar retorno. Então, o que eu digo pra vocês é tentar fazer um bagulho que encaixe mais na sua rotina. Porque você já trabalha das 7 da noite, das 7 da manhã até as 8 da noite, então você não tem tempo pra nada, né, cara? Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer no tempo que você tem de folga de almoço. É um bagulho que você tem que entrar na tua rotina. Eu tô falando isso porque me perguntaram no vídeo passado, família. O que que faz? Então, o que eu digo pra você, meu ponto de vista é você pegar uma referência. O que que encaixa mais no teu conteúdo, tá ligado? Copiar alguém, não sei. Não copiar, mas fazer mais ou menos parecido, tá ligado? Inspirar em alguém, assim. Fazer um conteúdo já meio pronto, ó. Mas vou fazer no meu estilo. Mais ou menos isso. Segunda coisa, família. Trabalhar em casa. Fazer um canal de cortes. Um canal de cortes dá muito bom, mano. Eu conheço um amigo meu que trabalha só com os meus vídeos. Ele trabalha só... Eu só porto meus vídeos, ele assino meus vídeos, joga nas redes sociais aí, nas outras redes sociais, e vive disso. E eu descobri agora há pouco tempo que ele foi falar comigo, entendeu? Não vou nem falar quem, mas... O bicho tá andando de IBM já, tá ligado? Então, essa é a função, mano. Tenta estudar o bagulho e preze pra uma qualidade boa também, né, mano? Um celularzão, uma GoPro aí. Pra você se dar bem, meu Deus. A polícia aqui é atrás de nós. Nossa, zero. Eu vou esconder a Kombi lá no final dessa rua aqui, e aí a gente vai por dentro do Arroizar. Meu Deus, ó. Por dentro do Arroizar? É, por dentro ali, mano. Vamos sair na frente. Eu tenho a roupa camuflada, e a roupa camuflada... Sai, cachorro, sai, cachorro, sai, cachorro. Sai, Tó. Que filhizinho, Lázaro. Saiu? Saiu. Saiu, pode ir. Vou esconder a Kombi lá no final, não sei se a gente não vai atolar essa Kombi ali, né, mano. Ih, não sei mesmo, cara. Agora o trator mexeu. Não, aqui o trator não passou. Mas aqui é uma buraqueira que só eu sei, mano, ó. Só entra a Kombi. Ó, tem um pessoal aqui, ó. Tão pescando hoje. Tão pescando. Ó o pedrão. Será que passa lá, mano? É, o medo é agredo de cair com a bola, então. Tem que firmar no punho aqui, cara, senão vai dar merda. Não, não, esse cara vai devagar. Por que que não é pra acelerar a trinta? Meu Deus, calma, 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 calma. Quer me ensinar a dirigir? Calma, calma, né? Segunda ou primeira? Primeira, né, pô. Hã? Primeira, primeiro aí. Primeiro, né, se eu indicar a dianteira, você não tem como consertar o bagulho aqui. Aí, ó, não precisa nem passar de água. Nossa, tem uma boa direção. Segura, Minigo, segura, segura a câmera. Meu Deus do céu, Ramiro. Se eu caí dentro, dormiu pra essa porra. Acertou. Ai, meu Deus. Nossa, capotou ágida. Capotou ágida. Meu Deus do céu, velho. Calma lá, vem, calma, joga pra direita. Meu Deus. Ó a vitória, rapaziada. Vamos lá, eu e os lindos comigo. Vou de mini-moto, já no teu pé, né? Vai lá, né, cara? Vamos derreter, vamos pegar. Não entendi. Não tem o que fazer, né? Vamos lá buscar, né? Vamos lá lá, essa porra. Nós vamos fazer uma merda. Não, volta. Ai, meu Deus. Nossa, isso é uma sobratão. Vamos andar aqui atrás, cara. Ó, nós vamos de mini-moto até uma altura, daí vamos pegar. É. Vamos acordando arroz. Sai lá, nossa porra. Grave o cachorro, né, mano? Vai lá. Ai, que moça, velho. Olha o mini-moto. Nossa, que moça. Não dá nada. Ai, é uma coisa que a gente vem andando, alguém consegue chegar daqui só. Eu peço 50, você sei. Isso, irmão. Família, tamo aqui na frente da casa dele, a gente ia vir pelo arroz lá, mas... Quem sabe que ele tá trabalhando, né, mano? Tem um tiozinho lá na frente, só lá. Tem uma casa com a porta aberta ali. Ih, a câmera não. Ó, o problema eu digo pra você, mano. O problema é você aqui. Se o cara pegar, ele vai dificultar. Será que ele tá trabalhando, né? Vamos ver se o portão tá aberto? Tá tendo na mão, velho. Se o Chavet estiver mostrando, a gente já pega. Vê se o portão tá aberto. Tá aberto? Tá, vamos entrar. Entramos assim, assim. Claro, pô. Vai, abre o portão já aí. Fica escondido atrás do carro aqui que eu vou lá bater na porta dele. Se ele estiver ali, eu já converso com ele. Ô, de casa. Aí, meu Deus. Ô, de casa. Entra dentro do carro, funciona já essa porra aí. Ô, de casa. Ô, de casa. Opa. Eita cachorro, eita porra. Sai daí, caralho. Sai daí, porra. Como é que eu vou dirigir? Ih, a chave não tá na atenção, porra. Ô, Trinca, a chave não tá aqui, vem fazer direta. Tchacho do piano, deixou a chave aqui. Vamos, Trinca, seu porra. Faz uma direta aí, caralho. Pera, porra. Entra, cachorro. Entra lá, entra lá. Vai, faz a direta. Funcionou, cara. Deixa comigo, deixa comigo. Ó, Pim, Pim, Pim. Ó, galera, sem chave, ó. Pegou, ó. Trinca, fez um fiozinho aqui, ó. E funcionou. Pega a mini, volta e base. Tomara que não pague o volante. Eita porra, não tem gasolina, caralho. Abre aqui, funciona de novo. Funciona, funciona, funciona. Apagou essa merda de novo? Deixa eu arrumar aqui. Mas dá uma exigada de novo, essa merda, cara. Olha, você não tá aí nas abertas, tá assim? Nossa... Ah, aqui, esse daqui, diga. Aqui, ó. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Meu caralho, será que é esse? Essa, essa, essa. Vambora, vambora, vambora. A portão, animal. Sai, trinca, sai, trinca. Meu Deus, deixa eu portão do cara. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ihuuu, peguei o chavetão do maluco. Vou meter marcha. Já era, família. Ai, meu Deus. Vim aqui, viado. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que tu quer? Pô, tô fazendo uma fita, viado. Melhor você dar no pé. Olha aí, tô de chavetão, porra. Peguei ali, é meu, porra. Vou moquear no mato ali. Vou moquear no mato. Entra de gol, entra de gol. Meteu, mano. Ô, Vini ali, viado. O que o Vini veio fazer aqui, esse lazarento, cara? Família, vou depenar esse chavetão aqui. Eu acho que eu não vou ficar com o chavetão, senão... Eu não sei se ele vai entrar aqui. Vou depenar, mano. Vou tirar tudo que tem de valor aqui. Não sei, tem maltas paradas a massa aqui. Será que não é o cara ali, mano? A estrada aqui tá uma merda, cara. De boa, mano, velho? Mete em marcha, velho. Vamos meter em marcha. O chavetão tá bala. Meu Deus, o chavetinho é mais baixinho, tem que cuidar, velho. Nossa, que calorzão aqui dentro. Bala demais, o chavetão. Olha o que tola, família! Nunca faça esse tipo de coisa, família. Esse é muito... Meu Deus. Esse é muito errado, tá ligado, família? Não mexa nas coisas dos outros, meu Deus. Olha o chavetinho. Não tola nada, mano. O chavetinho é bem mais da hora. Olha o que tola, olha o que tola, olha o que tola. Sai com a bala, sai com a bala. Meu Deus, fui pra bala. Você tá dando, cachorro! O vinho tá ali, piada. Não sei o que ele veio fazer hoje. Ó, seguinte. Vamos, Trinca. Tem macaco na Kombi, pega um macaqueu, vamos tirar as rodas. Pelo menos as rodas valem 1.500. Tira as quatro rodas e dê pena essa merda aqui. Meu Deus, Trinca. Cara, eu vou tentar tirar as portas, velho. Eu não sei se vai sair. Olha o que tem aqui, velho. Ele é bravo pra caraca, mano. Puta lá, merda, cara. Não adianta. Eu vou só perder tempo nas portas, velho. Tem que ser um bagulho ligeiro. As portas não vão sair. Vou ter que tirar as rodas. Bah, tu disse que não vai sair. Vou tirar as rodas, cara. Vou tirar essas rodas aí e já era. Tem o que fazer, cara. Vai ter que ser essas rodas mesmo, velho. Eu digo que se estiver, tu vai ficar caído no chão, vida. Meu Deus, mano. Se eu soubesse que era assim, eu nem tinha vindo trabalhar pra ele, cara. Você é louco? Enrascada, né, mano? Olha aí, já tá no chão. O cara vai dizer, vai cair ou vai estar no chão? Ele vai botar pra vender essas rodas? Certeza que ele vai querer pintar e vender essas rodas aí. Só que o tio, vixi. Tem hora que esse tio não me baste, velho. Eu tô com medo. Esse cara aí é... É da pesada. Suja! Cara, que pneuzão vai dar punha na Kombi, cara. Lá falta o traseiro. Será que o traseiro vai sair? Oi, peraí. Essa porra saiu agora, meu. Ah, vai a merda, cara. Olha aí o pneu. Nossa, vai dar certinho. Vai dar esse pneu e... Nossa! Vai dar na Kombi, cara, eu acho. Hã? Capaz de dar na Kombi isso. Olha aí, família, ó. Vamos depenar essa merda de Chevette. Ó o pernão, o pernão. Pelo menos... Ô, ele não falou que as rodas valiam 1.500? Então já era. Deixou, tiramos as rodas e deixamos essa bosta aí dentro. Tá o seguinte, mano. O Vini tá lá, viado. E tá perguntando o que eu tô fazendo. Eu não vou falar que eu tô fazendo essa merda aí, né, cara? Não, nem fala. Ainda mais agora que eu tô na parceria com ele. Não, nem fala ainda. Você não se importa de se molhar, né? E se molhar o quê, amigo? O problema é o raio, viado. A tua testa tá no limpo. É, é. Tá tirando. Depois eu tenho que ter uma conversa séria com você, mano. Ih, cara, ó. Ih, azedou pra mim agora. Eu tô até... Porra, cara. Eu não acredito. É, eu tenho que ter uma conversa séria com você, tá? Só isso. Tira as rodas aí, depois na conversa. Começou a chover bastante. Isso vai atrasar um pouco, família. Mas o Trinca tá lá metendo marcha. Tirando as rodas do Chevas. Bom, vamos mandar um salve pra vocês aí. Que muita gente comentou no vídeo, mano. Isso, dez primeiros comentários. Eu falei que ia mandar salve. Então eu vou mandar um salve aqui pro Wesley Moura. Vídeo com você, por favor. Você grava um vídeo comigo. Eu, por favor, você me... Leia pra mim. Já acho. Ah, escreve tudo errado. Vídeo com você, por favor. Você grava vídeo comigo. Eu, por favor, você vem me buscar. Eu quero muito gravar vídeo como você fala. Vamos mandar um salve aqui pro Rafael Oficial 10. Bora bater quatro milhões. Se Deus quiser, se inscreve no canal. Que quem se inscrever agora vai ganhar um milhão de reais. Vamos mandar um salve aqui pro... Ao Milton José Lopes. Que começou no vídeo aqui. Parabéns pela mini lancha. Você merece, senhor família. Minha lancha ficou bom demais. Vamos mandar um salve aqui pro João Pedro. Coelho. Que bom que você voltou com o... Com quatro milhões. Com o Vini, animal. E vamos mandar um salve aqui pro Vitor. Cardoso. Ela escreveu? Oi? Ela escreveu? Vamos bater quatro milhões para ajudar o humano. Isso, miserável. Deixa o seu like, família. Se inscreve no canal. Os dez primeiros que comentaram. Meu caro. Eu vou estar mandando um salve. Mas é um mentiroso. Vou sigo o primeiro que comentar. Dez, vinte, os vinte, os trinta. Primeiro que comentar, eu vou mandar salve. Quarenta que comentar, vou mandar salve. Cinquenta comentar, cem, duzentos. Vai levar um salve, meu. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Fui.